Os nossos convidados para a entrevista de hoje com o escritor Monsir Sklier. Está aqui conosco o jornalista e escritor Inácio de Loyola Landão. Também conosco o jornalista Ubiratã Brasil, que é subeditor do caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. Jornalista Manuel da Costa Pinto, editor dos programas Entre Linhas e Letra Livre aqui da nossa TV Cultura. E o jornalista Paulo Werneck, que é editor do caderno Ilustríssimo do jornal Folha em São Paulo. Aqui ao meu lado está o Paulo Caruso, para retratar com a sua chart, seu talento, os melhores momentos do nosso programa. E a minha colega Cristiane Alcalá, que está aqui conosco com as perguntas encaminhadas pelo telespectador através do nosso endereço eletrônico. Eu quero lembrar você que o Roda Viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente pela internet, também é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Doutor Monsir, boa noite. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Doutor, não. O doutor ficou lá em Porto Alegre, aqui está o escritor, mas também em parte o doutor. E eu quero dizer, em primeiro lugar, eu não posso escrever a emoção que eu tenho. Faz anos que eu vejo esse programa, é uma coisa obrigatória na minha vida. E muitas vezes eu pensei, quando é que eu vou um dia sentar naquela cadeira? Aqui estou eu sentado e visto, inclusive de cima, careca e tudo. Realmente, no meio desses colegas, a densidade intelectual aqui está insuportável, insuportável. Telespectadores, ainda bem que vocês não estão aqui, que vocês seriam esmagados pela quantidade de inteligência e cultura que tem aqui. Muito obrigado. O Inácio disse assim para mim antes, quero fazer a primeira pergunta do programa. Inácio, por favor. O Asir Jaime Schlier, eu te conheço há 50 anos e eu não conhecia esse Jaime. Já que você é médico, podia me dar um remédio para a gripe, que está me começando agora. Mas a minha pergunta, o seu primeiro livro escrito aos 20 ou 22 anos, você renegou. E hoje esse livro é um livro de coleção e tem um valor alto em cebos e pela internet. Fala dele. Bom, em primeiro lugar, quero dizer assim, o Inácio é mais do que um amigo, é mais do que um companheiro de jornada literária. É um verdadeiro irmão. Nós dois juntos temos mais de um século de literatura. Começamos há muito tempo, enfrentamos problemas que não foram pequenos na época do regime autoritário desse país. Ele foi o primeiro a ter um livro apreendido. Isso pode figurar no teu currículo, inclusive. Ah, já pôs lá, a página inteira. Bom, dizer o seguinte, eu sou médico de saúde pública, mas o problema contigo é o problema de saúde pública. Então, se precisar, pode pedir ajuda. Mas eu posso pagar a consulta. Bom, esse livro, Histórias de Médicos e Informação, ele é um livro que tem uma história. Eu já escrevo desde criança, fui alfabetizado por uma mãe que era professora e adorava a leitura e me introduziu aos livros. Me deu o nome, um personagem de José de Alencar, nesse nome, havendo então um recado, que ela queria que o filho se tornasse leitor e talvez escritor. Não viveu para ver esse sonho, mas realmente acabei seguindo esse caminho. E eu escrevia desde a infância, depois no colégio e depois na faculdade de medicina, baseado nas minhas experiências de estudante de medicina. O curso de medicina é um curso, assim, que muda a cabeça da gente. Quando a gente entra, nós somos adolescentes de classe média, sem muito conhecimento da realidade, sem muito conhecimento da condição humana. E, de repente, estou eu lá lidando com os cadáveres e com os doentes, passando por experiências, assim, realmente abalando, que me abalaram profundamente. E disso nasceram várias histórias que eu ia publicando no jornalzinho da faculdade de medicina, no Bisturi. E meus colegas tinham uma relação, assim, diferente em relação a esses contos. Tinha uns que estranhavam muito aquilo, né? Tinha um colega que não entendia o que eu estava fazendo exatamente. Ele sempre perguntava se aquilo realmente tinha acontecido, aquelas coisas que eu narrava. E, quando eu dizia que não, ele ficava indignado. Ele dizia, mas, Ricardo, você perde o seu tempo escrevendo mentiras? Por que você não vai estudar? Vai para a biblioteca estudar, vai fazer uma coisa útil, ele dizia. Mas eu tinha colegas que gostavam e esses colegas me estimularam a, então, juntar essas histórias e fazer um livro. Eu juntei as histórias e, bom, e aí tinha o problema que nós sabemos, o problema do editor, né? Mas eu tinha um amigo editor, né? Que depois faliu, não por minha causa, faliu, porque ele realmente não sabia dizer não. E, nesse caso, então, foi o que aconteceu, né? Ele sabia que ia perder dinheiro editando o livro do amigo dele, mas ele não podia se negar, né? Então, ele fez uma pequena tiragem com esse livro. A capa era de uma grande artista plástica, hoje conhecida nacionalmente, mundialmente, Regina Silveira, que já expôs, inclusive, aqui em São Paulo, a melhor coisa do livro era a capa, né? Graças a Regina Silveira. E, bom, o livro foi lançado, né? E, ao contrário do que o editor imaginava, ele foi um êxito, porque meus pais obrigaram todos os vizinhos a comprar o livro. Eu morava no bairro do Bom Fim, em Porto Alegre, que era um bairro equivalente ao Bom Retiro aqui, e todo mundo se conhecia, e meus pais não hesitaram em fazer o pessoal lá comprar o livro do filho deles. Bom, e aí aconteceu um negócio muito interessante, né? E, passaram aquela fase de orgulho que a gente tem, de ver o nosso nome na capa do livro, né? E os elogios, e, ah, escreveu um livro. Aí, eu comecei a reler o meu livro. E, ao reler o livro, eu tive uma surpresa muito desagradável, muito desagradável. Cada conto que eu lia era um choque. Dizia, como é que eu fiz essa merda, tio? Eu ficava olhando para aquilo que eu tinha escrito, eu não acreditava que eu pudesse ter publicado aquilo. Foi uma coisa, assim, que me derrubou. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tinha resolvido uma coisa, que eu não ia escrever nunca mais. Eu disse, bom, isso aí foi uma coisa da infância, da juventude, agora acabou, eu estou me formando em medicina, eu vou entrar numa carreira séria, chega dessas bobagens, acabou literatura. E eu pensei que, realmente, não ia escrever mais. Mas, tu sabe, e eu sei também, que a gente não resiste. Quando a gente vê, a mão automaticamente está rabiscando alguma coisa. Mas, aí, eu tinha aprendido a minha lição. Aí, eu escrevia e guardava, escrevia e guardava. Seis anos depois, eu fui ver o que eu tinha escrito, disse, bom, agora, talvez eu tenha melhorado, talvez valha a pena publicar um segundo livro. Aí, eu publiquei um segundo livro, chamado Carnaval dos Animais. Esse livro foi muito bem recebido. Teve, né, o Biratã, no Estado de São Paulo, uma resenha fantástica do Wilson Martins. Até hoje, eu me pergunto como é que o Wilson Martins resenhou esse livro. Era um livro, para passar desapercebido, mas ele fez isso, e o livro ganhou um prêmio também, na Academia Mineira de Letras. E a partir daí, eu me senti encorajado a continuar com as minhas mentiras, e frequentando também a biblioteca. Hoje, você escreve tanto, eu queria ter uma ideia, você já tem 80 livros, você estava contando para a gente. Até essa hora, sim. Até agora, 80 livros. Como é que é essa rotina para você? Você escreve em qualquer lugar, você não tem um espaço... Qualquer lugar. Eu vim agora no avião, estava escrevendo. Se o avião não sacode, não tem problema. O único problema é o avião que sacode, os caras que sentem do lado e dizem assim, ah, o senhor está escrevendo. Eu tenho uma história fantástica, que o senhor podia transformar num romance, e aí ele conta a história, e aí não dá para escrever. E de onde vem essa inspiração? Quer dizer, tudo lhe inspira? Tudo, tudo. Pode ser uma pessoa que eu conheci, pode ser um acontecimento que eu vivi, pode ser uma história que eu li no jornal, pode ser um vulto da história do Brasil, ou da história em geral. Ou pode ser a imaginação. Esclia, você falou da relação entre o seu primeiro livro e a sua experiência como médico. E você faz parte de uma galeria, uma tradição de grandes escritores médicos, que vem desde, sei lá, do Chekhov, na Rússia, até o seu conterrâneo Dionélio Machado, até o Guimarães Rosa. Quer dizer, existe alguma relação pedronada, Existe alguma relação entre a percepção do mundo do médico e a do escritor? Bom, o médico, para te responder isso, diria o seguinte, nós temos que fazer um estudo estatístico, para ver se a associação entre médico e escritores é mais significativa do que entre escritores e advogados, ou escritores... A escritor e advogado não vale, né? Porque aí é hora do cu, né? Bom, mas realmente existe uma tradição de médicos e escritores, né? E é uma tradição que nasce exatamente dessa experiência que eu tive como estudante de medicina. Essa vivência da condição humana, né? Da doença. A doença é profundamente reveladora. Profundamente reveladora. A pessoa que está doente, ela deixa cair as suas máscaras. Ela se revela tal como ela é. E é impossível, assim, para a pessoa que, sendo médico, escreve, não partir daí para fazer uma história, né? É claro que há problemas nisso, né? Porque, para começar, o tempo, né? Onde é que a gente vai arranjar tempo, né? O Tchakov tinha uma frase que dizia assim, a medicina é minha esposa e a literatura é minha amante. Mas eu dou um jeito de satisfazer as duas, né? Isso pode, naturalmente, falar a favor da potência do Tchakov, né? Mas fala também dessa paixão que une essa disposição para a medicina e para a literatura. E no Brasil agora, o que está indo melhor? A literatura ou a medicina? Olha, eu acho que o Brasil avançou muito em várias áreas, né? Eu devo dizer que eu sou, assim, um otimista incorrigido. Eu acredito no país. Às vezes, as pessoas ficam até me olhando feio. Numa palestra, por exemplo, eu digo que eu acho que o Brasil vai melhorar. Mas não é isso que eles querem ouvir. Muitas pessoas querem ouvir, não, que o Brasil está cada vez pior. O Brasil já está no abismo, mas não é a verdade. Quem trabalha em saúde pública sabe disso, porque é só quantificar. Quando eu comecei a trabalhar em saúde pública, pega um indicador como a mortalidade infantil, que é o número de crianças que falecem antes de um ano de idade. No Piauí, a mortalidade infantil era 300 por mil. De cada mil crianças, 300 morriam antes de completar um ano de idade. De cada três crianças, uma morria. Hoje, a mortalidade infantil do Brasil é menos de 20. A expectativa de vida é 70 anos. Tu vacina, faz uma campanha de vacinação, é um êxito. É claro que tem problemas, sobretudo na área de assistência médica. Que há um contraste entre a saúde pública e a assistência médica. A assistência médica é muito mais difícil de fazer, tem muito mais avanços tecnológicos. Isso é caro na medicina. Até é surpreendente, porque em todas as áreas, a tecnologia baixa o preço. Na medicina, ela aumenta. É a única área que funciona como exceção. Mas, mesmo com esses percalços, tanto a situação de saúde pública como de medicina melhoraram. E, em termos de literatura, o que a gente está vendo assim é uma celebração do livro e da leitura que a gente nunca tinha visto no Brasil. Mas, Silvio, falando um pouco agora do presente, o Inácio lembrou do começo da sua carreira, queria falar da sua carreira contemporânea. Te assusta essa notícia de que o livro de papel e tinta pode acabar e ele vai acabar virando impresso em bits, para que a gente possa ler naqueles chamados e-readers? Não. Te assusta isso ou não? Não, nada. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Claro que, para uma geração como a do Inácio e a minha, o Inácio aposta que ele não tem um iPad ou um computer. Não, mas trabalho com computador, trabalho com tudo. Nós trabalhamos com computador, mas tem gente na nossa geração que não quer nem saber de computador. Mas tem gente que não quer saber de máquina de escrever. Tem gente que ainda escreve à mão. Agora, eu acho que o iPad é um grande avanço. E, sobretudo, para essa geração nova, a geração do meu filho, por exemplo, que é um computer freak, como dizem nos Estados Unidos, adora computador, sabe tudo sobre computador, quebra todos os galhos do pai dele com computador. Para ele, o iPad vai ser... Então, agora, você acha que o escritor vai ser bem... vai ser remunerado? Hoje, o escritor é remunerado pelo preço de capa do livro, não é isso? 10%, 8%, 100%. Quando ele estiver no computador, eu acho que ele vai receber 1,5% ou 1% da venda. Mas se isso aumentar o número de leitores, o varejo vai compensar o que acontece... A escala, você acha que compensaria? Exato, a economia de escala. Porque a verdade é que no Brasil se lia pouco. E por que se lia pouco? Porque o livro era caro. E por que o livro era caro? Se fazia pouco livro. Por que se fazia pouco livro? Porque a geração não cobrava. Era um círculo vicioso que não se rompia. O iPad, o Kindle e esses outros podem ajudar a romper um pouco esse círculo vicioso. Podem aumentar o número de leitores. E tem uma coisa que saiu até um artigo no New Yorker, muito interessante. Eu estava em Nova York quando foi lançado o iPad. Eu quis comprar, até por curiosidade. Não tinha para vender. Foi uma corrida ao iPad. Aí eu fui para uma ou outra cidade, fui para Washington, também não tinha. Fui para Chicago, também não tinha. Em todos os lugares, a corrida foi de talódica que os estoques se forem mostrando o entusiasmo que o pessoal tem pelo iPad. E nessa ocasião saiu um artigo no New Yorker que me intrigou profundamente. O cara disse, não, realmente o mercado livreiro vai mudar. Mas não só isso. O exercício da literatura vai mudar. Porque nada impede agora que o escritor inclua no seu livro uma animação, um filme, alguma coisa, imagens. Mais do que simplesmente letras. Mais do que simplesmente ler. Olha, eu confesso, assim, isso aí, quando penso em livro, para mim é texto, é palavras. Mas, se de repente essa possibilidade existir, nós estaremos escritores diante de um desafio. Fiery, em relação ao livro digital, a gente tem duas questões aqui dos nossos telespectadores. O João Bosco, de Araraquara, quer saber se você acredita que daqui a algum tempo a Bienal Internacional do Livro deve ser inteiramente virtual. E, aproveitando essa questão do livro digital, o Heitor Mazoco quer saber se você aceitaria trocar as páginas impressas por um livro virtual, um e-book. Nossa, tem certeza que esse João Bosco é meu irmão em Araraquara. É só meu irmão que chama João Bosco. Pode responder. Não, mas é... Não, eu particularmente não trocaria o livro pelo iPad ou por um leitor digital. Mas é porque isso faz parte da minha natureza, né? O livro é uma coisa que eu incorporei no meu modo de vida, né? E estão lá os meus livros, estão lá na prateleira, me olhando, esperando que eu vá lá atrás deles, né? Eu posso levar os livros para a cama, posso levar para o banheiro, né? Não recomendo, como médico, porque dá hemorroida, né? Não leio no banheiro, né? Ou se leio, leio coisas curtas. Aliás, tem uma companhia americana que lançou um papel higiênico com textos, né? Mas são textos bem curtinhos, né? Para a pessoa não ter que gastar tudo de uma vez só. E sobre a Bienal Internacional do livro, somente virtual? Acho que não, né? Eu acho que também as livrarias também não podem ser só virtuais. Livrarias hoje... O autor desses textos não se ofendeu, não? O que é? Esses textos foram parados no papel higiênico? Não, ao contrário. Para americano, tudo é popularidade. Popularidade, mas... Respondendo, então, qual era? O telespectador, o João Bosco, Brandão de Araraquara. Ah, sobre a Bienal. Não, eu acho que nem a Bienal, nem livrarias devem deixar os livros de lado, né? Porque livrarias hoje são centros de convivência, né? As pessoas vão à livraria para encontrar os amigos, para tomar um café, para sentar, bater papo, né? Há um novo estilo de livraria, né? Que não é mais uma loja só, né? Que é realmente um lugar, digamos assim, de cultura. E aqui tem uma homenagem, claro, ao Pedro Herz, que fez tanto por esse conceito. Mas, realmente, assim, eu espero que isso não aconteça. Porque se a Bienal ficar virtual, não vai ter instalação física, né? Nós vamos à Bienal pelo computador, pela internet. Não precisaríamos mais ir lá, olhar os livros, encontrar as inscrições. Nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, aqui no nosso programa Roda Viva de hoje. Mas eu quero lembrar também que acompanha aqui o nosso programa três convidados, que são twitteiros, que estão colocando aqui na internet os seus comentários a respeito dos programas, dos seus bastidores. E eu gostaria de apresentá-los agora. Conosco aqui a jornalista Mona Dorf, que é apresentadora do programa Letras e Leturas da Rádio Adorado de São Paulo. O ator Paulo Vinícius Ferreira e conosco também a jornalista Elisângela Roxo. Nós fazemos aqui um intervalo e voltamos daqui a pouco com o Roda Viva de hoje. Até já. Bem, nós voltamos aqui com o Roda Viva de hoje. O nosso convidado é o escritor Moacir Esclina. Moacir, agora há pouco no primeiro bloco, você falou a respeito da literatura e falou também um pouco a respeito da medicina, não é? Citou o nome de alguns médicos que se transformaram em escritores, outros viraram em filósofes, etc, etc, etc. Na sua opinião, você acha que falta um pouco de humanismo na formação do médico brasileiro atual, não é? Acho que eles estão muito... Eu sabia que essa pergunta ia ser... Porque realmente, assim, é uma coisa que está em discussão. Está nos últimos tempos, nas últimas décadas. Isso parte do fato de que a medicina é cada vez mais tecnológica. Então, é muito equipamento, muito aparelho, muito exame. E tem pessoas que se queixam que o médico agora fala menos, que aquela relação médico-paciente, de antigamente, que o médico ia na casa do paciente, ficava lá horas e tal. Tem no Museu Britânico, tem um quadro muito famoso sobre a visita do... Que é sobre um médico de família, não é? E esse quadro mostra, assim, é uma criança que está doente, não é? Ela está colocada sobre cadeiras, não é? E ali está o pai e a mãe, não é? E está o médico sentado, observando a criança, não é? Pela janela se vê que os raios do sol nascendo estão entrando, o que faz supor que o médico passou toda noite ali, não é? Então, esse é um exemplo, não é? O médico que está ao lado do paciente. Mas por que ele estava ao lado do paciente? Porque não tinha outra coisa para fazer. Naquela época, século XIX, uma criança doente, que provavelmente era uma coisa infecciosa, você só podia esperar, porque não tinha antibiótico, não tinha uma medicação mais eficiente para controlar a febre, não é? Então, o que o médico podia dar era a sua ajuda, não é? O seu apoio espiritual e psicológico, não é? E isso mudou, não é? Hoje, o médico vai lá, receita e daqui a pouco a criança está melhor, não é? Mas tem muitas pessoas que se queixam disso. E tem profissionais também, não é? Mas as escolas de medicina também mudaram? Algumas, sim, não é? Quer dizer, o ensino ficou muito especializado, não é? O currículo, ele funciona por especialidades, não é? Então, tem o atorrino, tem gasto, tem isso, tem aquilo. Mas, 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 tem faculdades de medicina que estão introduzindo essa área que eles chamam de humanidades médicas. O que é humanidades médicas? Humanidades médicas é um grupo de disciplinas que abrange história da medicina, antropologia médica, ética médica, e também comunicação médica. E isso é interessante, porque agora foi feito esse estudo do PNUD, da ONU, sobre as, eles fizeram levantamentos das, como é que os brasileiros avaliam a saúde, junto com o trabalho e junto com, acho que habitação, não me lembro. Mas a saúde está em último lugar. E uma das coisas que as pessoas disseram, sobretudo no norte do país, 67% das pessoas disseram que elas não entendem o que o médico diz. Ou seja, a comunicação médico-paciente, ela tem problemas. Tem problemas por quê? Primeiro, porque realmente as pessoas têm um escasso nível de informação. E segundo, porque o médico incorpora essa linguagem tecnológica, esse mediquez, que sai automaticamente, e que muitos profissionais acham que as pessoas estão entendendo e não estão. Eu tenho uma história, que eu gosto de contar histórias. Uma vez atendi num posto de saúde uma mulher que tinha uma infecção ginecológica. E ela me trouxe também, ela já tinha consultado um médico, ela trouxe o remédio que o médico tinha prescrito, que eram os óvulos vaginais. Bom, aí eu perguntei, como é que a senhora está usando isso? Ela disse, eu tomo um por dia. Era incrível aquilo, porque aquilo tinha o tamanho de um ovo, de galinha menorzinho um pouquinho, mas eu não pude acreditar. Ela disse, mas a senhora toma isso? Ela disse, tome, dá meio trabalho, mas com bastante água, até que desce. Eu disse, mas como é que o médico lhe falou? Ela disse, o médico me deu a receita e disse, a senhora use esse remédio. Ela foi lá na farmácia, comprou, abriu, viu que tinha o formato de comprimido, embora um pouco maior, mas, enfim, para ela apareceu o comprimido. E ela tomava aquilo, porque realmente tinha havido um problema de comunicação. Então, essa coisa, assim, de melhorar a comunicação, é realmente prioridade. E a literatura ajuda muito, porque a literatura ajuda os médicos a verem, assim, a sua atividade de um outro ângulo. Tu pega, por exemplo, um livro que eu sempre recomendei para os estudantes de medicina, que é um clássico, A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Uma novela curta, belíssima. Não falta críticos que digam que é a melhor novela jamais escrita, e eu acho que se não é, não está longe. E aí Tolstói fala de um homem que vai morrer. Nós sabemos que ele vai morrer, está no título, A Morte de Ivan Illich. Mas esse homem tem que, está doente, ele tem que consultar médicos. E a descrição que o Tolstói faz dessas consultas médicas, que ele é um advogado famoso e tal, e, de repente, ele se vê diante do médico como um réu diante do tribunal, ou como um escritor na roda-bisa. E aí, ele não se atreve a perguntar, ele tem medo, ele está doente, ele precisa saber coisas, mas ele não tem coragem de falar com o médico. E ele fica completamente desamparado, até que o empregado dele, um camponês ignorante, cuida dele. E é esse homem que, usando simplesmente assim, o seu lado humano, dá ao pobre Ivan Illich o pouco de conforto que ele tem antes de morrer. Mas, Clia, você falou desse problema de uma certa incomunicabilidade entre médico e paciente, e a literatura pode, de alguma maneira, contribuir para acabar com essa incomunicabilidade. Mas existe um outro aspecto, que é do ponto de vista do próprio conhecimento médico em relação ao paciente. O Oliver Sacks, que é neurologista, que sentou nessa cadeira, nós conversávamos sobre ele um pouquinho antes do programa começar, ele certa vez definiu o tipo de aproximação que ele tem em relação aos seus casos, em relação aos seus pacientes, como uma ciência romanesca. Romanesca no sentido de romance. Quer dizer, uma forma de descrever sintomas, de descrever casos clínicos, como se descrevesse um romance. E não porque é belo, não porque ele queira produzir um efeito literário, mas porque o romance é muito ligado ao particular, ao homem concreto, não é uma pura abstração, como é na linguagem da ciência. Quer dizer, o romancista fala do homem concreto, tal qual ele existe. Quer dizer, essa seria também uma forma de aproximar ou de fazer com que a literatura se introduzisse na ciência, dotando a ciência de um caráter mais humano, não apenas no sentido do contato, mas do conhecimento mesmo, do conhecimento de cada caso concreto no seu contexto, no seu, vamos dizer, na sua narrativa, no seu enredo? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu estou me lembrando, assim, em 1959, um cientista e escritor britânico chamado Charles Pierce Snow deu uma conferência na universidade lá, acho que foi em Londres, e essa conferência tinha o título de As Duas Culturas. A repercussão dessa conferência foi absolutamente fantástica. Todo mundo falava nisso. A conferência foi transformada em livro. Esse livro teve numerosas edições, eu tenho uma delas. Publicada no Brasil pela editora da USP. Ah, isso é a nossa vida. Então, o que é um livro extremamente recomendável, apesar de escrito há 50 anos atrás. Mas lá ele diz o seguinte, hoje nós vivemos duas culturas. A cultura científica, tecnológica, de um lado, a cultura humanística, de outro, e entre as duas há um abismo. A cultura científica acha que a cultura humanística é uma perda de tempo, uma bobagem. A cultura humanística acha que os cientistas são caras distanciados da condição humana. e não há gente a se entender. Então, superar esse obstáculo é uma coisa boa. Ainda que, vamos dizer assim, se tu vai procurar um médico, tu não vai querer saber da bagagem literária dele. Tu quer saber se ele pode resolver o teu problema. Mas talvez ele tenha que ter essa percepção, que essa percepção é uma percepção humanística, quer dizer, de que aquele sintoma está se dando numa certa condição de espaço e tempo que é singular. quer dizer, não é tratar, enfim, ou a doença ou o sintoma como uma abstração e um universal que pode ser aplicado a todos os casos. É óbvio que o micróbio é sempre o mesmo, o vírus é sempre o mesmo, mas as manifestações elas têm esse enraizamento no momento, né? É. Não, na medicina os professores nos diziam assim, não há doenças, há doentes, né? Quer dizer, querendo dizer que cada caso é diferente e que o médico tem que ter uma abertura para entender cada paciente, né? Mas isso realmente assim é uma coisa que está muito arraigada, né? Em certos setores da profissão, né? Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade de medicina, que já falecido, lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele era um homem muito bom, um homem assim, Mário Rigato. Ele ficou famoso no Brasil inteiro. e ele veio dos Estados Unidos para se tornar professor na faculdade de medicina, né? E eu era aluno dele, né? Então, ele nos levava na enfermaria, lá na Santa Casa, né? Para nos mostrar os casos. E eu me lembro que da primeira vez que nós estivemos lá com ele, nós fomos lá numa enfermaria onde só tinha indigentes, como tu pode imaginar, e ele chega perto do paciente e diz, meu nome é Mário Rigato, como é o seu nome? Eu quero ir para trás. Era a primeira vez que eu vi um professor perguntar para o paciente o nome dele e se apresentar dando o seu nome também. Quer dizer, como se fosse de igual para igual. Aquilo, eu tive muitas boas lições na faculdade de medicina, essa não esqueci. Esclia, falando na sua trajetória de médico, o nosso telespectador Juliano Machado, ele quer saber como é que o senhor analisa as diferentes séries de TV que estão se popularizando cada vez mais no Brasil e no mundo que retratam o dia a dia dos médicos, aquela rotina dos médicos, as doenças, o que o senhor acha? Bom, algumas eu gosto e outras não. Como é o nome da mais popular? House. House. Eu não me trataria com o House. Tem várias, né? Eu não me trataria com ele. Eu mandaria o House para procurar um psicanalista antes de mais nada. Esse tipo de médico caricatural, acho que é um negócio interessante porque mostra que nem todo médico precisa ser uma figura idealizada, né? Mas acho que ele exagera um pouquinho, né? Ele é um cara meio complicado demais para o meu gosto e às vezes eu fico pensando assim como é que os pacientes devem se sentir com um médico desse, né? Mas, de qualquer jeito, acho que isso é uma oscilação do pêndulo, né? Nesse tema, do outro lado. Porque durante muito tempo o médico era glorificado, né? A minha geração lia um médico, acho que deve se lembrar dele, a J. Cronin. Você lembra? Eu ia perguntar dele. A Cidadela. A Cidadela. Olha, a Cidadela levou muita gente para a Faculdade de Medicina incluindo esse que o Bruce fala. Porque o médico que tinha ali era um cara heróico, maravilhoso, não é verdade? A gente chorava lendo aquele livro e tal. E ainda, no meu caso, tinha uma gravante porque tinha um livro no mesmo gênero escrito por um gaúcho, que era O Olhar e os Líderes do Campo, do Érico Veríssimo, né? Que tinha uma personagem maravilhosa, era uma médica, no caso, né? Então, o Érico contribuía para isso porque ele tinha uma admiração muito grande pela medicina. Então, era uma época que a literatura idealizava a medicina. Aí, mudou e, ao mudar, foi exatamente para o lado oposto, né? O médico estranho, né? Caso do House, né? Masir, o cruzamento entre medicina e literatura, na literatura americana, o Philip Roth tem escrito os últimos romances dele que são muito ligados à questão médica, né? Os personagens estão sofrendo doenças e sofrendo, inclusive, os tratamentos dessas doenças. É um escritor também que tem outras afinidades com você, como pelo fato de trabalhar o judaísmo, por exemplo. Então, eu queria saber se você tem lido as coisas do Roth e se você, ele também tem a presença do sexo na sua obra cada vez mais acentuada, né? Você, os seus últimos livros também tem esse elemento. Você ganhou o prêmio Jabuti com o Manual do Prazer Solitário. Da Paixão Solitária. Perdão. Como é isso aí, hein? Você tem uma abordagem mais, vamos dizer, mais alegre do que eu... escritores envelhecem, né? O Filipe Proto não é imune, né? Nem está na Academia Brasileira de Letras, não pode nem esperar a imortalidade, né? Mas eu acho que ele envelheceu mal, coitadinho, né? Porque ele tem essa dolorosa consciência da finitude, né? Aquela coisa assim, dos achaques que toda pessoa de idade acaba tendo. Só que ele fala nisso. e faz disso um tema constante, né? Não sei se precisaria, né? Não é... não seria o caso de mentir e dizer, não, a velhice é maravilhosa, porque não é, né? Mas talvez seria o caso de elaborar um pouco mais para ele próprio, né? Mas não é o estilo dele. Ele é um cara que escreve aquilo que se passa com ele, né? quando ele quando ele era um jovem, né? Masturbador, ele escreveu o Complexo de Pornói, que é uma obra-prima, né? É a elegia da masturbação, né? E... Bom, mas essa época passou e, né? Isso é uma coisa curiosa, assim, como é que escritores se sentem em relação à velhice, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu li uma entrevista do Jorge Amado, né? E a essa altura o Jorge Amado já estava, eu acho, sei lá, com uns 60, nem estava tão velho assim. E uma das perguntas é como é que é a velhice, né? Ele disse, a velhice é uma merda, né? E... tudo é ruim e tal, né? Eu fiquei indignado com o Jorge, eu... eu gostava muito dele, ele era amigo dele, ele era muito ligado à minha família, eu adorava o Jorge, né? Mas eu não perdoei ele, o fato de ele ter sido franco, né? Eu queria que ele fosse o Jorge Amado, né? Dos subterrâneos da liberdade, aquele cara animador, se não, o mundo está cada vez melhor, né? E tudo vai ser bom e tal, né? Mas ali, ele disse a verdade, eu não pude perdoar ele. Aí, em relação ao sexo, você... essa temática, você trabalha ela de uma maneira muito feliz, e é sabido que escrever boas cenas de sexo é um problema sério para qualquer escritor de qualquer idade, né? Como você... O que você diz ao escritor aí brasileiro que esteja trabalhando com isso? É um desafio, você acha que é um desafio trabalhar com sexo e literatura? Eu vou fazer uma coisa que eu não vou me perdoar pelo resto da vida, mas eu vou dizer a primeira coisa que tem que fazer é ter uma mulher como eu tenho, que é uma grande mulher. Ela está lá na frente da TV, lá em Porto Alegre, né? E eu estou vendo ela ficar vermelha, né? Mas, realmente, assim, nós aprendemos juntos a viver, né? E ela me ajudou muito em tudo, inclusive, a escrever. Mas eu acho que o sexo é um grande tema, um tema, assim, absolutamente vital, né? É uma coisa que dá um sentido à vida, é uma conexão vital para o ser humano, né? E para o escritor, sexo significa paixão e paixão significa, por sua vez, literatura. Mesmo que seja uma paixão solitária, como dá o título desse livro. Mocê, nós vamos fazer o intervalo, a gente vai voltar já já com outras perguntas aqui com a nossa convidada de hoje, que é o Mocê Escria. O Roda Viva faz mais um intervalo e volta em instantes. Até já. Você acompanha hoje aqui no Roda Viva uma entrevista com o nosso convidado, com o escritor Moacir Escria. Moacir, agora há pouco você falava de humanismo e medicina. Eu suponho que o humanismo também está muito ligado à literatura, né? Eu gostaria até de perguntar a você o seguinte, os escritores se envolvem mais em causas humanitárias. A gente tem esse caso do Irã, dessa mulher, da Sakné, que está para ser apedrejada. Hoje, inclusive, tem uma notícia aqui dizendo que o governo do Irã não vai extraditá-lo ao Brasil, etc, etc, etc. Os escritores hoje estão mais envolvidos, menos envolvidos nessas causas humanitárias. Como é que está essa participação política, eu digo, de uma política de sobrevivência, essa política de solidariedade, na qual tantas e tantas vezes, a gente viu no passado, os escritores participarem? Bom, eu posso falar, sobretudo pela minha geração, que é a geração do Inácio, ele vai confirmar isso que eu estou dizendo. Acho que a nossa geração foi uma geração extremamente engajada. Fazia aquele tipo de literatura que caracterizou a primeira metade do século XX, né? que é aquela literatura do Jorge Amato, exatamente, do chamado Realismo Socialista, uma literatura que se propunha a mudar o mundo, e a mudar o mundo mediante uma revolução de tipo socialista ou comunista. Então, essa era, a nossa causa era uma causa ampla. Bom, o mundo mudou, a gente sabe disso, que essas coisas acontecem. Aliás, esse livro que foi mencionado, Eu vos abraço milhões, que é o livro que deve sair agora, ele alude exatamente a isso. Eu vos abraço milhões, é um verso do Schiller, na Ode e Alegria, que inspirou a Nona Sinfonia de Beethoven. E essa coisa, eu acho essa frase fantástica, eu sempre gostei dessa frase, eu disse, um dia eu vou dar um, vou usá-la como título de um livro. Eu vos abraço milhões. Dá para abraçar milhões? Não dá. Essa que é a verdade. A gente pode abraçar uma ou duas pessoas, mas milhões, é difícil. Mas isso era o nosso sonho, era abraçar milhões. E o personagem é um menino de 16, 17 anos, do interior do Rio Grande do Sul, que em busca desse objetivo de abraçar milhões, vai para o Rio de Janeiro, no final da década de 20, 29, 30, para entrar no Partido Comunista, coisa que ele não consegue fazer, se transforma em operário na construção do Cristo Redentor, vive mil casos de paixões com mulheres, etc. e acaba se convencendo de que o sonho dele é inexequível. Isso foi a coisa que a minha geração descobriu, que não dá para abraçar milhões. A gente pode abraçar os nossos familiares, os nossos amigos, mas milhões é muito difícil de abraçar. Então, essa literatura engajada, essa literatura do realismo socialista, que a gente parece que cometeu muitos erros. Tem muito livro ruim sobre esse rótulo de realismo socialista, e a União Soviética é um exemplo disso. Tinha coisas ali absolutamente medíocres, mas que tinham apoio governamental. Eu acho que, hoje em dia, os escritores são mais pontuais. Eles têm causas, mas são causas, digamos, menores, menos abrangentes. Mas são causas de direitos humanos, como é o caso? Direitos humanos. Direitos humanos. O direito humano não significa uma transformação radical da sociedade, mas esse caso que você falasse, eu acho que... Que está diretamente ligado à solidariedade. Exatamente. À preservação da vida. Exatamente. Eu tive a honra e a alegria de presidir na Flip uma mesa que reuniu a escritora iraniana, Azar Nafizi, e o escritor israelense, Alep Meiteor, Chua. Ela, uma defensora dos direitos humanos, uma mulher que lutou contra a intolerância e teve que sair do Irã por causa disso. Ele, um pacifista conhecido. Essa mesa foi brilhante. E ela falou exatamente sobre isso, sobre essa necessidade de que literatura volte a ser consciência, que literatura volte a ser um posicionamento diante das questões do mundo. e o exemplo da Sakine, que está mobilizando o mundo, a gente sabe disso, é só entrar na internet para ver. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque não é só uma pessoa que pode ser condenada à morte. É uma questão assim, de um, realmente, de direitos humanos, uma questão muito mais abrangente. e é preciso que a gente se posicione em relação a isso para que essas coisas não aconteçam mais nos tempos que nós estamos vivendo. Uma pergunta do nosso telespectador Eduardo Irineu Francisco Júnior, ele é de Piraju, no interior de São Paulo. Ele quer saber um pouco mais sobre você. Qual é o seu ritual para escrever? Qual é o seu método? Se você tem um horário, você contou há pouco que veio escrevendo no avião, meu ritual é não ter ritual. Eu escrevo em qualquer lugar, a qualquer hora, pode ter barulho ao redor, não me importa, eu desligo. A única coisa que eu preciso atualmente é um laptop, porque depois que eu me acostumei, eu não consigo mais renunciar a ele. Mas, tendo um laptop, eu escrevo em qualquer lugar e também, assim, eu posso trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. aprendi a compartimentalizar a minha cabeça, então, tem o compartimento da ficção, o compartimento do ensaio, o compartimento disso, o compartimento daquilo. Você escreve todos os dias? Todos os dias, mas não por obrigação, eu escrevo porque eu gosto. Tem gente, assim, que diz, não, é como fazer exercício físico, então, tem que se exercitar todos os dias para não perder a forma. Não é o meu caso, eu escrevo porque eu gosto de escrever, e quando eu não escrevo, eu sinto falso, agora, o fato de que eu, durante muito tempo, trabalhei em medicina e depois em saúde pública, me ensinou isso, que eu tinha que, eu não podia ter um horário para escrever, então, eu aprendi a usar qualquer migalha de tempo para escrever. Eu ia, por exemplo, para uma lanchonete, lá, para a Secretaria da Saúde, pedia um sanduíche, enquanto o cara estava fazendo o sanduíche, eu pegava um guardanapo e escrevia uma linha que fosse, mas alguma coisa eu escrevia. E essa sensação de urgência, de necessidade de escrever, ficou comigo e acho que vai me acompanhar para sempre. Você sabe que você é conhecido no meio jornalístico como um dos melhores colaboradores para qualquer editor, que a gente pede um texto para você, normalmente a gente tem que pedir um prazo dilatado para todo mundo, a gente pede para você e antes do prazo ele entrega, é o mais pontual dos colaboradores. Eu aprendi a ser rápido, inclusive, porque as circunstâncias exigem. Eu escrevo para Zero Hora, lá de Porto Alegre. para a Folha também. Para a Folha de São Paulo, para jornais, outros jornais e revistas, Gente Cérebro e outros. E um dia eu estava na praia, lá no litoral gaúcho, e eu tinha que mandar uma matéria para Zero Hora. Essa matéria tinha mais ou menos umas 30 linhas, 35 linhas. Então, eu fui num desses lugares de internet, internet de café, porque eu não tinha trazido, eu não tinha internet. Então, eu fui lá para mandar a matéria. E o cara disse, olha, quer entrar, pode entrar, mas eu vou fechar daqui a 18 minutos, ele disse. E eu sou pontual. Então, se dá para fazer em 18 minutos, tudo bem, senão eu não vou prolongar. disse, tá bom, eu vou fazer em 18 minutos. E sentei e fiz em 16 minutos. Quer dizer, realmente assim, ali eu testei a minha capacidade e saí satisfeito. O homem também, porque ele deixou a loja na hora também. Então, Marci, você, a gente falou agora há pouco de livro digital, do futuro do livro, falam muito da ferramenta. E o conteúdo, você acha que vai mudar? Quer dizer, a escrita no livro digital, ela vai ser muito mais sintética? Nós vamos perder um pouco o que se usa hoje mais como... Eu acho que os livros vão ficar menores. Isso é inevitável. Você já não tem mais aqueles livrões, aquela coisa assim, romance em vários volumes. Por exemplo, na Inglaterra, vitoriana, todos os romances eram em três volumes. Agora, por que eram em três volumes? Porque o governo dava um subsídio para quem escrevesse desde que tivesse três volumes. Então, todo mundo dava um jeito de encher a linguiça e escrever três volumes. Ninguém mais vai ler esses livros. Ninguém vai ler um livro de mil páginas. Vamos aceitar essa realidade. Pode ser o melhor livro do... Eu li o livro do Bolanhos agora há pouco, são acho que 700 páginas, uma coisa assim. Maravilhoso. Mas eu confesso que quando eu olhei aquele catatau, foi um baque. Eu pensei, vou ter que ler tudo isso. Claro que, no caso dele, era um livro que eu li para a maior facilidade. Mas os livros vão inevitavelmente ficar mais curtos por várias razões. Uma delas é que, você pode reparar que o romance do século XIX tinha longas descrições de paisagens, de coisas assim. Isso está superado, porque os escritores sabem que uma imagem faz isso muito melhor. Quer dizer, uma fotografia te descreve melhor uma paisagem do que qualquer texto. A não ser que tu queira dar essa descrição uma conotação psicológica. Então, nesse caso, cabe. Mas se é uma simples descrição, é melhor realmente se singir a ação do romance ou do conto, que é mais importante e mais sintético. Você voltou da política, você é associado internacionalmente como um autor judaico que trabalha o judaísmo e você escreve sobre um arco de temas bastante grande. Você não se sente recrutado a escrever um pouco sobre o que está acontecendo em Israel nesse momento? Você tem ido a Israel? Eu fui, eu acho que há uns quatro anos. e realmente assim, é uma questão, digamos assim, mais para comentaristas internacionais. É claro que eu dou a minha opinião. E sintetizando a minha opinião, eu diria o seguinte, eu acho que a criação do Estado de Israel correspondeu a um sonho não só do povo judeu, mas da humanidade. Eu acho que foi a recuperação de um grupo humano perseguido, exterminado, humilhado, que enfim teve o seu lar nacional. Deveria ter surgido também um lar nacional para o outro povo que mora nessa região, que é o povo palestino. Isso, por N razões, não surgiu. Aquela é uma região conflagrada, uma região em que você tem, de um lado, uma ocupação militar que já dura tantas décadas, de outro lado, você tem um terrorismo cruel e cego, muitas vezes. E aí, você tem, a pergunta é como é que você vai te posicionar em relação a isso. Eu acho que eu sou solidário inteiramente solidário com a existência do Estado de Israel, mas isso não significa que eu tenha que me alinhar, alinhar automaticamente as posições do governo de Israel. De várias coisas eu discordo. E quando eu discordo, eu acho que eu não sou obrigado a dizer, mas se eu sentir necessidade de dizer, eu direi. Eu não direi o contrário do que eu penso. Por exemplo, esse ataque, a flotilha. Eu acho que foi um equívoco, para dizer o mínimo. Eu escrevi sobre isso e recebi os e-mails que tu pode imaginar. Gente que, indignada e tal, agora, o próprio judiciário de Israel reconheceu, o próprio governo de Israel reconheceu que houve erros nisso aí. Então, aqueles que no começo disseram, não, está inteiramente certo, agora tem que voltar atrás. Então, essa independência eu acho que é fundamental. Bom, e depois tu tem a questão do judaísmo, que é realmente assim. Eu não sou um religioso. A minha adesão ao judaísmo não tem nada de religião. Acho que, em matéria de religião, o judaísmo é uma religião como qualquer outra, como o cristianismo, como o islamismo, como o budismo, os seus rituais, os seus preceitos, etc. Acho, entre parênteses, que religião pode ser uma coisa ótima, e falo disso como médico. Todo médico sabe que o cara que tem um infarte, mas tem uma crença, ele tem mais chances de sobreviver que o cara que não tem crença. Então, crença ajuda as pessoas. A religião começa a ficar ruim quando tu começa a prejudicar pessoas, quando tu começa a obrigar pessoas a fazer aquilo que elas não querem em nome de uma certa vontade divina que é expressa por pessoas que têm os seus próprios interesses. Então, a minha aproximação não é uma aproximação religiosa, mas é uma aproximação cultural, histórica e efetiva. É um grupo com uma riquíssima tradição cultural, um grupo ligado visceralmente ao texto. Porque tu repara o seguinte, os povos da antiguidade, gregos e romanos e assírios e babilônios e caldeus e egípcios deixaram monumentos e obras de arte. Os hebreus não deixaram nada disso, mas deixaram um livro. E esse livro até hoje condiciona os destinos da humanidade. É um livro fantástico, fantástico. Fantástico não só do ponto de vista histórico, mas ele é fantástico do ponto de vista literário. Os escritores bíblicos são notáveis, são escritores para ganhar o prêmio Nobel, porque eles têm uma capacidade de síntese. Eles podiam fazer em iPad a Bíblia que ia pegar imediatamente. Então, tu aprende com eles. E daí nasceu essa tradição literária, tu citasse o Filipe Watts, ele está dentro dela. Se tu citar o Kafka, o Kafka, os contos do Kafka são parábolas bíblicas. Aliás, ele tem um livro que chama Parábolas e Paradoxos. Escrição. A questão judaica está presente na sua obra de várias maneiras. Você acaba de falar da tradição narrativa da Bíblia, você tem uma trilogia dos Vendilhões do Templo, o mulher que escreveu a Bíblia e o Manoel da Paixão Solitária, que é o mais recente, que compõe uma trilogia que reproduz a linguagem bíblica, essa tradição narrativa. Mas também está presente o judaísmo da sua obra a partir da figura daquela pessoa inadequada a ser o meio. Vamos dizer, o centauro no jardim é a sua metamorfose, digamos assim. A metamorfose do Kafka. O Kafka deve estar se virando um túmulo. Não, mas ele é a sua metamorfose, no sentido daquele ser cujo estranhamento naquele lugar, naquele local, naquela cultura, naquele ambiente se materializa a partir de uma narrativa que é alegórica, fantástica, etc. E você também é autor de um livro chamado Os Leopardos de Kafka, que tem Kafka como personagem, dentro de uma série mais policialesca, que tem até um caráter humorístico, de certa maneira, já que era o projeto da coleção. Para qual judaísmo, para qual tradição dentro do judaísmo você pende mais? Para essa tradição da bíblica, talvez mais conciliadora e unificadora de um grupo cultural, ou para essa tendência que talvez seja mais representativa do século XX, pelo que aconteceu, que é o sentimento de inadequação? Não, mas eu acho que é a mesma. Eu acho que foi, vamos dizer assim, a mesma tradição que foi mudando ao longo dos tempos. Essa questão da inadequação, você tocasse num ponto muito bom. É uma sensação que o filho do imigrante tem. É claro que eu estou falando do filho do imigrante judeu, mas certamente você pode contar no filho do imigrante italiano, japonês, alemão, etc. É aquela sensação de você ser uma figura híbrida como o centauro. Então, você está na sua casa, você come um certo tipo de comida, você ouve um idioma. Meus pais, embora falassem muito bem o português, mas quando eles queriam que os filhos não entendessem, eles falavam o yiddish, que é um idioma riquíssimo. E aí, você segue uma certa tradição, aí você vai para a rua, você vai para a escola, é outro idioma, outra maneira de viver, e você, inevitavelmente, te pergunta o que eu sou. Eu sou esse que está aqui na rua ou eu sou aquele da minha casa? E você se sente um duplo, você se sente uma mistura de coisas como é o centauro. Bom, para muita gente isso causa mal-estar, porque é uma doença cultural e psicológica. Para o escritor, é uma maravilha. nada como você ter várias identidades, nada como você ser um médico e um monstro, por exemplo, nada como você ser um minotauro. Quer dizer, essa possibilidade de exercer diferentes vivências é uma fonte de inspiração inesgotável. Não falando, naturalmente, de todo o folclore que gira em torno do judaísmo, como o da mãe judia. A mãe judia não tem personagem de ficção melhor que a mãe judia, não tem. Por isso que o filho é pronto. E o Woody Allen, não é? E o Woody Allen. Pode ser. A mãe do Woody Allen, uma coisa impressionante, tem um documentário com ele, que ele está lá com os pais e a esposa asiática dele. E a mãe diz que não gosta dessas asiáticas. Diz na cara dele. E aí ele está dizendo, pois é, mãe, mas você vê, eu me tornei o cineasta e tal, e hoje eu sou famoso. E eu sei dele. E eu disse, tudo bem, mas podia ter estudado farmácia também. Podia ter trazido um diploma para casa. Eu tive uma mãe judia e minha mãe era surpreendentemente judia porque ela era uma mulher culta, uma mulher informada, ela não era uma mulher dessas assim, ingênuas, humildes, mas mesmo assim ela era uma mãe judia. Ela era uma alimentadora, contumaz. Era uma coisa impressionante, assim, eu nunca soube na minha vida o que quer dizer a expressão sentir fome. Quando meus amigos eram judeus e diziam assim, eu estou com fome, eu ficava com uma inveja, porque eu nunca tinha sentido fome, porque a minha mãe estava sempre atrás de mim com prato de comida. Uma sopa que ela fazia, a sopa da mãe judia, é a substância mais nutritiva do mundo, porque tudo que tu pode imaginar tem ali. Então, com uma mãe dessas, inevitavelmente, eu tinha que fazer ficção. Marcelo, a gente vai fazer aqui o nosso último intervalo do nosso Roda Viva, vamos voltar daqui a pouquinho, mas eu só quero lembrar que é o nosso telespectador que tudo isso que você está ouvindo, mas todo o nosso arquivo, a memória, etc., está disponível para você fazer consultas, pesquisa aqui no nosso site, que é o tvcultura.com.br barra Roda Viva. Lá tem o conteúdo também e tem também o local lá para você fazer comentário, críticas, sugestões, aquilo que você julgar relevante para que o programa possa avançar. A gente volta no instante. Você acompanha hoje o Roda Viva com o nosso convidado que é o escritor Moacir Escrier. Por favor, Inácio. Há algum tempo atrás você declarou que literatura não é rompimento e que você nunca quis romper com nada, com literatura. O que é isso? que a gente era de uma geração que queria romper e depois também... Pois é, mas Inácio, a gente se deu conta que as nossas rupturas no fim não iam levar a nada. Quer dizer, a gente se iludiu, essa que é a verdade. Acho que nos iludimos generosamente. Sim. Com aquela ideia, assim, sobretudo com a imagem da União Soviética, o paraíso socialista e tal. E aí a gente começou a descobrir que as coisas não eram bem assim. Não sei se foram os escritores que romperam com esse sonho ou esse sonho que rompeu com os escritores. Mas a ruptura aconteceu. Isso queria. O Antônio Nunes, de Recife, ele pergunta que conselho você daria aos jovens escritores? Essa pergunta eu sempre tenho e é extremamente pertinente. o que a gente pode dizer? Em primeiro lugar, algumas coisas, assim, são importantes. Em primeiro lugar, o escritor tem que ler. Não há escritor que não seja leitor. A melhor maneira de aprender a escrever é lendo. Isso é uma obviedade, mas tem que ser dito. Agora, é claro que aí os jovens dizem, mas o que eu leio? E a minha resposta é a seguinte, a pessoa tem que ler aqueles autores com quem ela tem aquilo que o Goethe chamava de afinidades eletivas. Escritores que fazem a cabeça dessa pessoa, que escrevem e que a pessoa sente que aquilo foi escrito para ela. Então, tem que ler. Eu sempre fui um leitor voraz e o que eu aprendi com escritores realmente foi absolutamente indispensável. A segunda coisa é que tem que escrever. Tem que escrever. Tem que fazer isso de uma forma mais ou menos sistemática. Hoje em dia, tem essas oficinas literárias que eu acho que ajudam bastante. Tem muita gente que critica oficinas literárias. Eu acho que a oficina literária no mínimo dá um pequeno público para o escritor formado das pessoas que estão ali na oficina. Essas pessoas também leem, também têm opiniões. têm, em geral, alguém que orienta a oficina, que é um escritor, um professor de literatura. Então, eu acho que a oficina de literatura é uma coisa boa. Tem que publicar. Não dá para escrever só para a gaveta. Mas publicar é uma coisa que não pode ser com pressa. A ansiedade que muitos jovens revelam é contraproducente. Então, essa pressa de ter o nome na capa de um livro, coisa que eu descrevi antes, acho que... Mas hoje, com a internet, está mais fácil publicar. Aí é que está. Isso é que eu ia dizer. Talvez seja melhor publicar, divulgar via internet, via blog, que tem, pelo menos, assim, a coisa de não ser permanente. Então, está bom. Deleta. Aliás, a tecla, a melhor amiga da literatura é uma tecla chamada deletar. Vale tanto para os principiantes como para os veteranos. Está escrevendo, não está bom, deleta. E vai de novo, começa de novo. Sempre dá para melhorar um texto. Qual é o conto que você mais gosta? Qual é o conto que mais te encantou? Meu ou de outro? Pode ser seu e pode ser de outro. Pode ser do Inácio. Então, de outro. O conto que mais me encanta é um conto do Kafka. Bom, eu sou um fã incondicional do Kafka. Está no processo. Mas ele também publicou depois como um conto. Chamou-se Diante da Lei. É um conto absolutamente fantástico. Tu me dá licença de sintetizar em duas frases? É, o conto diz assim, diante da lei chega um homem. A gente não sabe bem o que é a lei. Isso é típico do Kafka. Nunca descreve demais. E tem um guardião. O homem quer entrar na lei. A gente não sabe se é a lei há um tempo e tal. E ele está indeciso. E aí ele pergunta para o guardião se ele pode entrar. O guardião diz, pode. Mas eu quero te avisar que tem outros guardiães lá dentro. Eu até que sou um pouco feroz, porque os que estão lá dentro são muito ferozes. Então, o homem, por causa disso, desse medo que ele tem, ele fica ali anos e anos e anos e anos esperando que um dia alguma coisa aconteça que ele vai poder entrar na lei. Mas nada acontece e de repente esse homem está morrendo. E aí, ele morrendo, ele pergunta para o guardião e diz, como é que se explica que durante todos esses anos nunca apareceu ninguém para entrar por essa porta da lei? e aí o guardião disse, porque essa porta foi feita especialmente para ti e agora, como tu não entrasse, eu vou fechá-la. Então, acho que o absurdo da vida, né, está completamente sintetizado, né, o homem que não entra por medo, né, na porta que ele deveria cruzar. Acho que o Kafka sintetizou isso, a vida dele, porque a vida dele era isso, era a vida de um homem que tinha medo, do pai e de tudo, que pagou um preço altíssimo por isso, mas que ao mesmo tempo transformou a angústia dele em grande literatura. Moacir, sobre a Academia Brasileira de Letras, você se consagrou sem precisar da academia, né, vamos dizer que você já nos anos 80 estava na imprensa internacional, tem aqui uma matéria do Le Monde que diz que você era um primo do velho La Fontaine, e o New York Times também nos anos 80 disse que a única crítica que se pode fazer ao Centauro no Jardim é que é genial demais. Depois de uma carreira internacional e nacional muito bem sucedida, você resolveu entrar na academia. O que mudou e o que é importante que você esteja lá? Para você e para o país, o que muda com o Macir na academia? Deixa eu te dizer em primeiro lugar que eu não entendo na academia, foi o Rio Grande do Sul que andou na academia. Realmente, assim, foi o resultado que disso nasceu do fato de que o grande poeta gaúcho Mário Quintana se candidatou três vezes à academia e não foi eleito. Não foi eleito primeiro porque ele era um anticandidato, ele realmente fazia tudo ao contrário. A academia não é muito carioca? A academia não é muito carioca? É, bom, mas ela nasceu carioca e estava localizada no Rio de Janeiro. É mais fácil os membros da academia serem cariocas. Bom, e era a capital cultural do país, não podemos esquecer disso. Bom, e o Mário tinha também adversários muito poderosos e ele acabou derrotado. Isso foi um trauma para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul para usar uma expressão gaúcha. E aí, lá pelas tantas, o pessoal da Associação Rio Grande do Sul de Imprensa veio me procurar e disse, olha, está na hora da gente acabar com esse mal-estar e tal, era gente mais conciliadora e tal. Queremos lançar um novo, devo dizer que nessa altura já tinha o Carlos Nejar como gaúcho na academia. Mas eles queriam mais um e pensaram no meu nome. Eu, no início, eu disse que não, mas não era parte do meu projeto, embora na Academia Brasileira de Letras tivesse, assim, vários escritores da minha geração. Estava lá Anélisa Pinhon, estava o João Baldo Ribeiro e muitos outros escritores. Quer dizer, eu me sentiria bem lá. Mas não era uma coisa, assim, que fizesse parte dos meus planos. Mas aí, Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul quer uma coisa, sai da frente. Aí, eu comecei a receber mensagens e abaixo-assinados e cartas. E aí, eu saía na rua e os caras me atacavam, diziam, onde é que eu voto em dia? Porque os caras pensavam que era uma eleição tipo vereador, onde é que estão as urnas e tal. No Parque Farroupilha, lá onde tem todos os domingos o pessoal de Porto Alegre que se reúne, tinha lá um lugar para as pessoas assinarem, apoiando a minha candidatura. E aí, lá pela Santos, um amigo me disse assim, olha aqui, ou tu te candidata ou tu tem que sair do Rio Grande do Sul, porque os caras não vão aceitar uma negativa toda. Bom, aí, eu me candidatei, né, e com maus pressentimentos, né, porque, se o Mário perdeu, como é que eu vou ganhar? Mas, felizmente, realmente, eu fui eleito e aí, eu descobri a academia. Pela primeira, eu não sabia direito o que era a academia, né, eu sabia aquelas coisas, fardão, do chá, dos velhinhos, tudo isso tem, né, realmente, está tudo lá, né, os rituais e tal, né, aquela coisa assim, do fardão, né, eu me senti muito estranho naquele fardão, né, realmente, ele está lá em casa, até hoje, nunca mais usei, porque, realmente, é muito quente, né, para começar, e muito pesado. Bom, mas, tirando essas coisas rituais, né, que vem desde a época do Machado de Assis, e que, por sua vez, resulta da incorporação no modelo da academia francesa, que a academia francesa era assim, né, era, em primeiro lugar, uma academia de notáveis, né, não era uma academia de escritores, né. A nossa também é uma academia de notáveis. Ah, tem notáveis e tem escritores. E tem escritores. Ainda bem, né, porque, né, os notáveis, que são notáveis hoje, amanhã, eles podem ser notáveis por outras coisas, né, então, esse problema sempre existe. Mas, por exemplo, um dos membros da academia francesa era o Ferdinand de Leceps, construtor do Canal do Suez. Então, ele foi para lá porque ele era construtor do Canal do Suez, né, não era porque ele era o intelectual e tal, mas ele tinha que apresentar alguma coisa escrita, porque isso era uma exigência, como é, da Academia Brasileira de Direito, tem que ter, pelo menos, um livro publicado, e o cara não tinha nada. Então, ele apresentou uma carta que ele tinha escrito para a irmã dele, descrevendo o pôr do sol no Canal do Suez, né, e os caras, baseados na descrição do pôr do sol, botaram o Ferdinand de Leceps na academia francesa. Agora, a academia mudou radicalmente, né, isso, eu tenho que dizer, houve uma sucessão de presidentes, atualmente, é o Marcos Vilaça, de gente que abriu a academia, né, esse mérito tem, né, hoje a academia não é frequentada só pelos acadêmicos, tu vai lá, tem os colégios, estão lá, tem exposições, e tem eventos, tem debates, tem espetáculos, e a academia publica muita coisa, tem uma editora que é muito ativa, enfim, é uma instituição que desempenha um papel importante, além do papel da monitoração ortográfica, vamos dizer, que é uma coisa clássica e atribuída à academia por lei e que, aliás, é muito bem feita, você mudaria alguma coisa? Como presidente, o que você mudaria lá? Eu, eu democratizaria ainda mais. Você transferiria para o Porto Alegre, a academia? Não. Mas eu faria com que servisse churrasco no chá, e chimarrão também, não tem por enquanto. Não, eu acho que a academia pode prosseguir nessa tendência, né, de abertura, né, acho que, realmente, assim, a participação das pessoas, por exemplo, das instituições universitárias, pode ser, nada impede, por exemplo, que no futuro a eleição em vez de ser feita pelos acadêmicos, seja, ou seja, feita pelos acadêmicos, mas com base em listas, né, elaboradas por um colegiado que reúna, né, a... Esclia, acho que não vai funcionar isso, outro dia eu fui entrevistar o Alberto da Costa e Silva, e ele falou que o critério é o seguinte, ele falou assim, olha, aqui a gente vai ter que conviver para o resto da vida, já que somos imortais até morrermos, então, o cara tem que ser bom papo e boa praça, não pode ser chato, assim, aqui a gente não vota nem chato, ele falou assim. Esse realmente é um critério ponderável, né, do ponto de vista do grupo. Vai ter que conviver para o resto da vida. Sim, mas se tu pensa do ponto de vista da instituição e do que ela representa nesse país, a Folha fez uma enquete da Datafolha e perguntou qual é a instituição cultural mais importante do país e 80% das pessoas responderam que é a ABL, a ABL tem que estar à altura dessa confiança que as pessoas depositam nela. E eu sei que isso existe, né, porque eu ando muito por esse país, muito, por isso. Eu vou onde me convidam, se eu posso, eu vou. Pode ser o buraco mais distante do Brasil, eu vou lá. Eu tenho isso da época que eu fazia saúde pública. Eu incorporei isso. Quem faz saúde pública sabe que as pessoas não vão atrás da vacina. A vacina tem que ir atrás das pessoas, pelo menos num primeiro momento. Da mesma maneira, a cultura tem que ir atrás das pessoas e eu vou. E aí eu vejo como as pessoas respeitam a Academia Brasileira. Você não disse que você foi um dos poucos eleitos por unanimidade na Academia. Modéstia, talvez. Tá certo. Moacir, o nosso tempo aqui se esgotou, queria agradecer a sua gentileza. Brincadeira, eu vim de Porto Alegre. Exige um repetitivo. Quer mais tempo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Nós queremos agradecer também a presença aqui dos nossos colegas da bancada que participaram aqui do nosso programa. Quer lembrar que as perguntas todas que não foram respondidas agora no programa serão entregues ao Moacir para que ele possa respondê-las. E quer lembrar mais uma vez que o Roda Viva é exibido às segundas-feiras aqui pela TV Cultura com transmissão simultânea pela internet. E também é retransmitido para todo o país através da Rede Brasil, as emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora com mais uma programação, com mais uma atração da nossa programação ou então veja aí uma atração na sua emissora local. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima segunda. Boa noite e boa semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri